Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando hoje o nosso curso do Código de Trânsito gratuito para você. Nós vamos trabalhar todos os artigos do Código de Trânsito, objetivando a sua preparação para o concurso da Polícia Rodoviária Federal e todos aqueles outros concursos que cobram, que exigem o Código de Trânsito. Bom, nós vamos no vídeo de hoje tratar sobre o início do Código de Trânsito, as disposições preliminares e eu quero fazer um convite para vocês. Lá no meu site eleitoralcombruno.com.br eu disponibilizei um curso de 500 questões PDF mais vídeo sobre a legislação especial e relativa à Polícia Rodoviária Federal. O nosso curso são 500 questões, cada aula são aproximadamente, na verdade são 10 aulas, né? 10 aulas contendo 50 questões cada, totalizando ao todo 500 questões. Passe lá no site, conheça o curso, ele está com valor inaugural antes do edital, com valor bem legal, bem chamativo, então passe lá e conheça o nosso curso. Nas disposições preliminares nós vamos começar pelo artigo primeiro do Código de Trânsito. E o artigo primeiro, ele fala sobre o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação será regido por este código. Então, olha, eu estou falando de qualquer trânsito, olha, estou falando do trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, mas são as vias que estiverem abertas à circulação. Por isso que eu grifei a expressão abertas à circulação. Aí vem o parágrafo primeiro afirmando o seguinte, considera-se trânsito a utilização das vias, seja por pessoas, seja veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O examinador pode brincar com esse parágrafo primeiro, falando que não será considerado trânsito aquele que estiver sendo utilizado por animais ou não será considerado trânsito para fins de operação de carga ou descarga, pelo contrário. Então, aqui nós temos o conceito de trânsito, que é um conceito amplo previsto no próprio Código de Trânsito. Tá bom? Bem, continuando esse artigo primeiro, vem o parágrafo segundo. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Então, o que eu estou grifando para você aqui? Aquilo que eu considero fundamental, tá? Então, olha, quando eu falo trânsito em condições seguras, todos nós temos direito, é óbvio. E a quem é dever de garantir esse trânsito em condições seguras? Olha, órgãos e entidades, componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Esses órgãos e entidades respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente. Coloquem de outra cor aí no seu material, usa o marca-texto e sublinhem a palavra objetivamente. Por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Então, veja que esses órgãos e entidades que compõem esse amplo Sistema Nacional de Trânsito, em que nós falaremos mais adiante, né, quais são esses órgãos, eles terão uma responsabilidade, uma responsabilidade objetiva por esses danos causados aos cidadãos em virtude de ação, de omissão ou erro na execução. Então, a responsabilidade que nós estamos abordando aqui é a responsabilidade objetiva, tá certo? Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida. Grifem defesa da vida. Nela é incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, o foco, a prioridade desse Sistema Nacional de Trânsito é defender a vida. E quando eu falo de defesa da vida, nós estamos incluindo prioritariamente a preservação da saúde e também a preservação do meio ambiente, tá bom? Artigo 2º. Veja que nós, então, conceituamos trânsito, falamos da responsabilidade do Sistema Nacional de Trânsito. Agora nós vamos abordar um pouquinho sobre as vias terrestres. O que são vias terrestres? O artigo 2º conceitua para a gente. São vias terrestres urbanas e rurais, não só urbanas, mas as rurais também, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, portanto, onde essas vias estão localizadas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Bom, simples, não tem o que explicar aqui. Nós temos que vias, qualquer ela que seja, por exemplo, rodovia ou uma estrada, terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas. Para efeitos desse código, o Código de Trânsito, são consideradas vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Portanto, você percebe no estacionamento de um shopping, por exemplo, onde nós temos um uso ali coletivo, em que regras de trânsito também estão estabelecidas ali. Então, eu estou falando de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, também se sujeitam a essas regras, assim como vias internas de condomínios constituídos por unidades autônomas, praias abertas à circulação pública. Então, veja que o examinador pode colocar isso e você falar, não, isso aqui não tem nada a ver com via terrestre, não é considerado via terrestre para o Código de Trânsito. E é, tá? As disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, aos condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Então, veja, quem está sujeito a esse Código de Trânsito? Aquele que é proprietário de um carro, de uma moto, por exemplo, o que conduz o veículo nacional ou estrangeiro e as pessoas nele expressamente mencionadas. Então, todos esses indivíduos se sujeitam às aplicações, às disposições do Código de Trânsito. Os conceitos e definições para os efeitos deste código são os constantes do anexo 1. Se você descer o Código de Trânsito, aquele que está disponível no site do Planalto, lá no finalzinho do Código de Trânsito tem um anexo com os conceitos, com termos específicos do Código de Trânsito, que é interessante, como se fosse um dicionário do Código de Trânsito. Ao longo de nossas aulas, nós vamos remeter a esse anexo 1, tá? Eu só li aqui o que prevê o artigo 4, só para você ter ciência e conhecer, ter plena consciência da existência desse dicionário do Código de Trânsito, tá certo? A gente então fica por aqui, a gente encerra esse primeiro bloco, esse primeiro vídeo e, mais uma vez, passe lá no site e adquira o nosso curso de questões da PRF. Um grande abraço, bons estudos e até mais!